Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Mercosul e União Europeia acabam de fechar um acordo comercial na Bélgica. Aqui comigo no estúdio está a repórter Daniele Popov e a gente vai conversar e detalhar este assunto. Boa tarde, Dani. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, Roberto, esse acordo, entre os dois blocos, o Mercosul e a União Europeia, ele vem sendo negociado há 20 anos. O Ministério da Agricultura, inclusive, divulgou uma nota oficial em que comemora essa conquista. Juntos, os dois blocos representam cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Esse acordo vai facilitar o comércio, gerando mais desenvolvimento para a nossa região. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi quem assinou o acordo como representante do Brasil. Produtos como suco de laranja, frutas e café não vão mais precisar pagar tarifas. Roberto. É isso mesmo, Dani. E de Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou a equipe brasileira que está em Bruxelas, na Bélgica, e foi responsável por costurar esse acordo. Vamos acompanhar aqui. O presidente acabou de tuitar isso, está na página dele, nessa rede social, comemorando esse acordo entre União Europeia e Mercosul, que é uma bandeira que ele já vem defendendo também há bastante tempo, né, Roberto? É isso mesmo. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20. Perdão, Roberto. Nós vamos acompanhar, daqui a pouco, a entrevista coletiva com o Itamaraty, lá de Bruxelas, na Bélgica. Está certo, Dani. É isso mesmo. Obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Obrigada. E o presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com o presidente Trump dos Estados Unidos. A reunião foi paralela ao G20. Os dois presidentes falaram sobre parcerias e trataram do apoio dos Estados Unidos à inclusão do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o que vai significar uma porta de entrada para novos investimentos aqui no país. E o presidente da República, em exercício, Hamilton Mourão, deu uma palestra na manhã desta sexta-feira, na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba. Mourão disse que Jair Bolsonaro está no rumo certo, com foco no que é importante. Ele elogiou a participação do presidente brasileiro em Osaka, no Japão. A realidade é que, no mundo de hoje, a gente não pode se permitir deixar esse flanco exposto para que suscitem discussões que só vão tirar o governo do seu rumo. Então, o presidente já se deu conta disso. Então, eu vejo, pelas decisões que ele tem tomado, que ele colocou foco na coisa. Eu estou acompanhando essa viagem dele ao Japão. Ele está ali batendo todos os objetivos que nós nos propusemos nesse período. Ou seja, que as coisas vão ficar cada vez mais no rumo que todos nós esperamos. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri